Antes de começar, é preciso apertar bem, mas com cuidado. Isto feito, ainda não dá para ter certeza, porque a perfeição está num ponto exato. Mais pra cá ou mais pra lá, já está desclassificado. Para completar, é necessária uma leitura fluente, mas nem o alfabeto grego, nem o fenício podem te ajudar. Que exigência, não é? Mas quando todos esses fatores se conjugam, não tem quem não goste do resultado. Caríssimos seguidores, só para confirmar o que você já entendeu, nós estamos falando de música. E mais especificamente, dos preparativos para tocar bem uma música. Você sabe como a música é um meio muito utilizado pelos arautos para o apostolado. Certamente, você já ouviu um dos nossos córeos em missas, apresentações, nos vídeos. E sabe como a música está presente no nosso dia a dia. Mas, o que você vai ver hoje, é uma coisa totalmente diferente. A música, para mim, a minha vida e a experiência dentro dos Geraldo, tem sido uma das, vamos dizer, sensações mais hermosas que eu tenho na minha carreira musical. Porque, além disso, eu consegui sentir a sensibilidade, a graça, através da conexão divina com a Nossa Senhora. E, obviamente, esse poder de Deus que baña a cada um dos integrantes dos coros, das bandas, das orquestas, das quais os Geraldo têm essa disciplina e esse trabalho tão depurado, que para mim foi bem, 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 bem... Eu estou muito, muito, muito sensível a sentir com esse amor que vocês fazem, e os Geraldo fazem, o gregoriano, o canto sacro, e, sobre todo, a disciplina. Me dá uma grande alegria poder compartilhar e poder aprender, sobre todo. Ele veio ao Brasil exclusivamente para nos ajudar. Como violinista profissional e experiente, ele está treinando dois conjuntos de cordas. E, como regente, também ele está ensaiando os outros instrumentos. Vamos afinar a gente, eu vou pegar aqui. Professor, o que moviu você a realizar essa, como que, grande obra de caridade, de auxiliar a nós com sua experiência? Uma certeza de que, em este caso, eu que sou músico, tenho um sentimento de poder compartilhar as graças, e poder compartilhar do que eu faço, do que eu tenho, com o que mais o necessite. E, também, eu tenho, sim, uma agenda de concierto, mas, também, é importante agradecer com este trabalho, com este desprendimento, agradecer tantos e tantos milagros e tantas graças que eu recebi de Deus e da Virgem, obviamente. E é uma maneira de eu retribuir, me quedo corto com o que eu posso fazer. Normalmente, o brilho de uma música bem tocada, ou de uma apresentação bem feita, ou mesmo a perfeição com que o coro executa uma peça musical durante uma santa missa, ofuscam os trabalhos, os esforços e até as dificuldades que os instrumentistas tiveram para chegar até lá. E, também, o brilho de uma música, E, também, o brilho de uma música, Como você tem experiência nos ensaios? Com as irmãs? Com os sacerdotes? Increíble! A experiência... Mire, eu quero dizer algo, e isso que é uma entrevista muito especial, mas a sensação que eu tenho com todos. É como dirigir ángeles. O que eu posso dizer? As vezes que me tocou trabalhar, era uma coisa totalmente distinta a o que eu estou acostumbrado a dirigir e a trabalhar. São luzes, são como uns ángeles que têm um talento e uma disciplina e uma fé incrível e uma transformação como seres humanos que realmente me moviou muito. Trabajar com os pais em Tabor, trabalhar com todo esse equipe de jovens que está ali em Tabor, operando em metais, em percussão, em toda essa banda maravilhosa que dizia o Padre Epinati. Era um coro de ángeles, praticamente. E aqui também, em Monte Carmelo, ver esse interesse, esse respeito e essa mística que tem em cada um deles, obviamente o resultado é incrível, porque isso, ademais, vem acompanhado de uma bendição divina, não? Então, o sonido é uma coisa incrível o que começa a acontecer, não? Sim, é como dirigir ángeles. Mas veja bem, para chegar até lá... Ah, porque... Um, dois, três e quatro... Que nota tem no começo? Sim. Nesse percurso, nada é como ter uma mão experiente para nos indicar qual o melhor caminho, quais são as técnicas mais eficientes, quais são os meios para vencer as dificuldades que vão surgindo, enfim, como fazer para dar o melhor de nós mesmos. E agora chegou a vez das cordas. As irmãs foram divididas em dois conjuntos pelo grau de experiência que cada uma tem no instrumento. É muito importante ter um professor, porque ele nos ajuda a aprender cada vez mais os métodos e as técnicas. E quando estamos com ele, nós aprendemos a tocar muito mais afinadas e tocamos com mais gosto. E a meta final de todas essas aulas é que nós tocamos umas músicas muito afinadas e dignas de ser tocadas em ocasiões especiais, com as missas e as cerimônias. Algo tão básico, elementar, quanto importante e às vezes complicado também, é reproduzir no instrumento o tom que se tem em mente, ou seja, afinar. Eu acho que o mais difícil de tocar em conjunto seria manter a afinação. Então, mudar de uma posição para a outra, de modo que se fique afinado, porque o mais importante sempre é escutar-se umas com as outras. A afinação do violino se dá do seguinte modo. Primeiro, é preciso ajustar a corda lá, porque ela é a corda primordial da afinação. Então, pode mexer nos micro afinadores para ajustar. E para harmonizar com o violino inteiro, é recomendável tocar as duas cordas juntas. E também pode ajustar as cravelhas. As cravelhas aqui, cada instrumento de corda, temos quatro que são para as quatro cordas que tocamos. Então, elas servem para apertar as nossas cordas, que as cordas têm que ser bem ajustadas, bem apertadas, para poder ter o som bonito. Para a afinação do som, ajustando as cravelhas, eu iria no sentido para trás. Se acaso me dá conta que o som, a nota não está em um ponto justo, que está muito grave, aí, para ser mais aguda, para trás. Se ser oposto, aí eu volto para frente. Aí, temos esses maiores, mas temos também embaixo, temos, quando é um mínimo, assim, de ajustação, aí a gente mexe nesses quatro aqui, que tem uma por corda, igual que as cravelhas que estão aqui em cima. Um, dois, três e quatro. Temos que agradecer muito sua presença. Você pode sentir que aqui ela é sua casa. Sim, sim. Vamos ver ela muitas e muitas vezes. Senhor, assim me senti, e assim me fizeram um sentimento em Tabor, o padre Santiago, me recordo muitas vezes, e cada um dos padres, Pinatti, Gianmarco, todos que foram tão especiales comigo durante esta estância, me voí com esse coração lleno de coisas hermosas, aprendi muitíssimo, só vendo, era uma escola dos heraldos. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, Salmo Maria. Bom, irmã, mas eu não vou tocar violino, nem qualquer outro instrumento, e eu já sou um profissional na arte musical, a afinação, para mim, já virou segunda natureza. Para todos, o vídeo de hoje traz uma lição muito profunda. Assim como os instrumentos de corda têm uma afinação muito precisa, um lugar exato no instrumento, a atenção perfeita da corda, o ser humano e seu modo de viver precisa ser inteiramente radical em relação ao bem. Não existe um meio termo, ou suas ações afinarão com a ordem do universo, ou destuarão dela, pois, para serem agradáveis a Deus, os nossos atos devem estar no ponto exato da moral, assim como o dedo do violinista no ponto preciso do instrumento. Pode parecer algo insignificante, mas, no grande concerto da criação, cada um de nós tem o seu papel e precisa tocar de modo perfeito. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! A CIDADE NO BRASIL